O resto de minha querência, por ser risonha e florida Onde vivi em criança, a nossa infância querida Viverá sempre comigo, o resto de minha vida Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Faltou o Gaiteiro agora Mas enfim, a gente vive e o que leva são as amizades São as coisas boas que a gente faz pelo próximo, né Marcelo? É verdade, é verdade Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com água, cantando com desespero Bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida Cantando te conheci, ó minha prenda querida Viverá sempre comigo, o resto de minha vida Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Aí Jefferson, é fera o Jefferson Show de bola, tem que ter a garganta, hein gente Tem que contar, hein Toma, toma um chimarrão pra dar uma molhada na garganta Isso eu não sei se é água quente, é bom, né Marcelo? Mato pra molhar a palavra Certo, né Fazer o que? Não temos outra coisa, mas... Vamos que vamos então Agora são 11 horas mais 5 minutos, 11 e 5 Vamos liberar mais uma ligação pra mais um CD Pra mais um CD, vou colocar o telefone no gancho aqui Pra ver quem vai ganhar Quem ligar já vai, olha só, tem que contar, né É a rádio alternativa Vamos colocar então mais gente no ar Alô, bom dia Bom dia Tudo bem, quem fala? Terezinha do Santos, Bairro Santa Rita Terezinha do Santos Aham, eu estava explicando teu programa Achei boas músicas Desde que está aí Do Jefferson, é? É, do Jefferson E te dar feliz aniversário Pro trabalho de vocês aí na rádio Valeu, obrigado Terezinha, se puder vir antes do meio-dia Já retira teu CD Já tira uma foto com o Jefferson aqui Pra nós já publicar também no Facebook, né Aproveita aqui, já pega um autógrafo já, né Pode ser? Eu estou trabalhando Ah, estou trabalhando Depois das duas Tá, não tem problema Então vamos deixar aqui o CD Daí eu vou mandar meu marido pegar aí, tá? Então tá bom, não tem problema, tá? Então tá, muito obrigado Nós estamos com... Valeu, um abraço Estamos com... Eu vou tirar o telefone do gancho de novo Senão o telefone vai tocar E aí já vai Vou te contar aqui A audiência total aqui da Rádio Alternativa Rádio 98, a rádio que é tudo de bom pra você Atenção, depois tem o mistério da meia-noite, né, cara? Mistério da meia-noite O Jefferson vai cantar mais uma pra nós aqui E... Ô, Jefferson, acho que nós podemos contar essa história primeiro Depois tu vai ficar até medido com nós aqui, né? Pode ser? Então tá Então vamos para um rápido intervalo Para os culturais nós vamos voltar com umas informações importantíssimas Antes disso, antes disso Só mandar aqui um abraço pro pessoal que tá nos acompanhando Solange Ehlert O Amaral Ferreira da Silva tá dando bom dia Linda apresentação do juraense Jefferson Grande talento E o Amaral Ferreira da Silva também tá dizendo Que abraço ao Ivo Godoy, meu amigo Que foi meu colega da infância na São José E colega de aula Aproveite a praia em Cidreira, Ivo Logo vou pra Capão na Associação Nossa E também ele tá dizendo aqui Vamos ver aqui o que ele tá dizendo mais embaixo Pro Jefferson É... Esta música que o Jefferson está cantando Lembra do filme Estrada da Vida Da dupla Milionário José Rico É... Assistindo o cinema no tempo do Cineapolo Canta muito esse rapaz Lembro dele ainda menino Abraço, sucesso a ele E mais aqui, mais uma Mais uma aqui deles Deixa eu ver aqui Aqui É... Fui colega de serviço na Cotap Com o Cláudio, José Gaiteiro O Alcides e o Pato Todos integrantes do Cobras Acompanhe todas as formações do conjunto Tá então O Amaral Ferreira da Silva Nosso grande amigo E a Suzete Brouves Tá dizendo aqui Boa música Do Jefferson também Tá então Então tá certo Bom Tá aí, daqui a pouquinho não saem Tem uma notícia muito interessante Que o Agel vai trazer Será que existe? Ai, ai, ai Daqui a pouquinho Não perca Aquilo vai ter a cidade Alternativa FM E a hora certa Você está ligado na Alternativa FM A Rádio Legal de Giruã Se você sofre de hipertensão ou diabetes Na farmácia do Polaco Tem farmácia popular Se tem algum mamal de Parkinson ou osteoporose Na farmácia do Polaco Tem farmácia popular Medicamentos pra rinite e outras doenças Na farmácia do Polaco Tem farmácia popular Com até 90% de desconto Na farmácia do Polaco Tem farmácia popular